Seu presidente, vereadores, comunidade, imprensa, eu quero até levantar aqui um assunto que eu acho que todos os vereadores já foram procurados, ou vão ser ainda procurados. É sobre aquele condomínio, não, é Erka Modros, que foi entregado agora por último com 240 apartamentos. Todo mundo sabe que esses apartamentos é para renda de zero salário. Então, praticamente, quem pegou aqueles apartamentos, o salário mínimo. E assim, sempre que a gente estranha nessas situações todas, já teve problema no Dante, no Ester, aí eles tiveram uma reunião e contrataram uma empresa, uma garantidora jaraguá limitada. Mas a gente procura, entra lá no site, lá tenta procurar essa empresa, não existe nada dela, nada. Aí tem lá dois telefones, você liga para os telefones, cai numa empresa de contabilidade que também, dela repassa um outro número de telefone que sai numa empresa de segurança. Então, é bem estranho a situação, bem estranho mesmo. E o que mais? E aí eles mandaram lá para os moradores, que não estão pagando o condomínio, que vão colocar no Serasa e ação para retomar, para tomar o imóvel da família. Aí até eu peguei lá de uma moradora, um carnê ou uma duplicata dela, que não tem, só tem o nome dela e só, não tem CPF, não tem RG, não tem nada. Então, automaticamente, como é que vai colocar no SPC se não tem os dados da pessoa? Já não pode fazer isso. E como é que você vai cobrar alguma coisa também se não tem os dados da pessoa? E assim, o absurdo, dos absurdos, é o valor desse condomínio, que é R$ 248,00, e fora isso ainda. Daí, nesse aqui, tem R$ 248,00, fora a luz e fora o gás que eles têm que pagar. Então, isso dá, se for para colocar isso tudo no condomínio, depende dos gastos, tem uma pessoa que me deu que gasta R$ 41,00 de gás, então já dá R$ 300,00. Mais a luz, deve dar uns R$ 400,00, mais ou menos. Então, eu acho que as pessoas que estão à frente dos síndicos, que estão à frente desses condomínios, eu acho que eles não sabem o real papel do que pode ser feito. E assim, o que eu tentei essa semana, a semana toda, tentei falar com a síndica, que é uma síndica, e eu não consegui localizar ela. Os dois, o número de celular que ela tem, os dois não atendem, dá sempre fora da área, e as informações que a gente obteve de alguns moradores, que ela não está aí, ela está em São Paulo, só vem para cá uma vez por mês e vai para São Paulo. Então, eu até peguei algumas informações com alguns advogados, para entrar com alguma ação, porque eu acho que, eu acho que o que está acontecendo e o que eles estão fazendo com essas 240 famílias, eu acho que não é correto, eu acho que não é por aí, que tem como, eu até estava conversando com essa moradora, eu acho que teria como eles, pagam limpeza, pagam guarda lá, eu acho que teria como eles mesmos estar fazendo essa limpeza, estar fazendo a sua própria segurança lá, não precisa ser contratada uma empresa, mas, infelizmente, que quem pode votar para síndicos, parece que na última, e até estou tentando também obter a ata dessa última reunião, que até as informações que eu tive de uma ex-cunhada minha, que mora nesse condomínio, que na discussão, só participaram 17 famílias, que estavam em dia, então as outras famílias, você vê que já não estão conseguindo nem pagar o, então realmente a situação ali está bem crítica, e ela me falou que na reunião foi falado que eles iam cobrar 150 reais somente da família, só isso, mas o que a gente está observando aqui, é bem mais do que isso que eles estão cobrando dessas famílias, inclusive eu estou aqui com duplicado e tudo, então a gente vai pegar mais algumas informações com algum advogado para tentar localizar essa empresa, para tentar fazer alguma ação em relação a essa situação, o que não dá para deixar é aquelas moradoras que estão lá sendo ameaçados de perder o imóvel deles, que eles demoraram praticamente 10, 15, 20 anos para adquirir, não é uma empresa dessa que você não tem nenhuma informação que vai entrar e vai conseguir tirar esse imóvel, então eu acho que a gente vai conseguir, tem algum avanço na semana que vem em relação a isso. Quer uma palavra? Obrigado, vereador João. Isso é um assunto que a gente também já teve se manifestando, inclusive com advogado, devido aos problemas. A gente sabe que realmente o custo do condomínio do Erika Modro é quase que o custo de um condomínio de alto padrão da cidade de Jaraguatsú. Exatamente. Exatamente. Então, eu fui na defensoria pública com os moradores do Erika Modro, onde eles não quiseram pegar o assunto. Certo? Infelizmente, muitos moradores desses já estão atrasados com o seu condomínio e daí não podem votar para um síndico novo, não podem participar de alguma situação onde eles não têm mais poder de voto. eu acho que a única saída para resolver de vez esse assunto seria a gente ir realmente no promotor, na promotoria pública e o promotor se manifestar e chamar essa empresa no qual não se acha o dono, que com certeza a Secretaria de Habitação deveria ter... Presidente, dez segundos para finalizar. Que a Secretaria de Habitação deveria ter, porque não foi do nada que essa empresa entrou nesses condomínios, com certeza já tem o conhecimento de outras pessoas e seria o momento de a promotoria pública se envolver e adiantar mais esse assunto do que a gente ficar se desgastando nisso aí. É o que eu devo, até de encaminhamento, eu devo estar marcando uma reunião com aqueles moradores lá, até para a gente definir algumas situações ou pegar um advogado somente, para tentar defender eles pela retomada do imóvel. Eu acho que não é por aí, eu acho que não pode ser retirado o imóvel de uma família que até tem algumas famílias lá que vivem do Bolsa Família. Então, realmente, é um absurdo o que os caras estão querendo fazer com aquelas famílias. Obrigado. Obrigado.